Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, eu vim mostrar algumas coisinhas que eu comprei ontem, umas comprinhas pra casa. E vim mostrar aqui pra vocês, vai ser um vídeo variado. Não vai ser só de comprinhas, vou mostrar comprinhas, outras coisinhas. Tá bom, gente? Começando aqui, ó. Comprei maçã. Aqui é laranja, um requeijão, sabóbora enorme pra eu fazer sopa. Comprei também, gente, batata doce, cenoura, chuchu, não comprei nem um fracado. Isso aqui é um suco de caju. Aí, comprei limão, olha o tamanho do limão, gente. Pimentão, tomate. Aqui vai vir meu armário agora. Não repare, tá uma bagunça, tá? Comprei isso aqui pra deixar em casa, ketchup, porque às vezes a gente precisa. Papel alumínio. Esse aqui é bastante chocolatado, gente, que eu faço doces, coisas pra vender, então uso bastante. Óleo. Aqui tem maionese, vinagre, molho de tomate. Um macarrãozinho instantâneo. Aqui tem um leite em pó. Uma azeitoninha. Azeitoninha aqui. Aqui na parte de baixo tem os biscoitos, doce, tem bastante também que eu uso pra fazer palha italiana. Tem minha torradinha que eu tomo no café da manhã. Creme cracker. Creme cracker. Aqui é uma batata palha que eu comprei que eu vou fazer um almoço agora, um jantar no final de semana. O padrinho do meu filho vem aqui pra comemorar o aniversário dele, que vai ser durante a semana. Não vai dar pra comemorar. Gente, comprei essa tapioca que eu fiz hoje no café da manhã. Tá? Não é bom comer todos os dias, mas um diazinho é bom. Tô com saudade de comer uma tapioca, gente. Aqui umas coisinhas que já estão abertas. Comprei feijão fradinho. Quero fazer com uma sardinha. Até tem uma sardinha aqui dentro que eu não mostrei. Macarrão. Isso aqui é café. Arroz. Ali dentro também comprei arroz. Tem umas coisinhas que eu vou guardar ali na outra parte. Tá bom, meus amores? Deixa eu mostrar aqui a outra parte pra vocês. Ah, comprei esse biscoitinho aqui, gente. Foi um realzinho, esse biscoitinho. Também que o meu filho adora essas coisinhas, né? Adorecente, adora. Esse outro foi um e vinte e nove. Aí aqui, gente, aqui nessa bolsa eu deixo, não tenho onde guardar. Comprei bastante leite condensado. Tava em promoção o leite. Um refrigerante pro nosso jantar do final de semana. Comprei esse desinfetante aqui grandão. E comprei algumas coisas de carne. Umas coisinhas de carne, entendeu, gente? Essas foram as minhas comprinhas. Ah, toalha de papel, papel higiênico. Essa foi basicamente minhas comprinhas. Na geladeira tem frango. Comprei frango, comprei peixe. Essas coisinhas assim. Não foram muitas coisas não, tá, meus amores? Ai, foram mais ou menos essas coisinhas que eu comprei. Continuando, meus amores. Nesse vídeo eu vim mostrar uma dica que eu faço aqui no meu banheiro. Tá? Pra ele... No caso, a lixeirinha não ficar com aquele cheirinho ruim, tá? Eu pego, sabe aquele... Deixa eu mostrar pra vocês. Sabe aquele negocinho de botar no vaso? Eu boto aqui do lado de fora. Quer dizer, do lado de dentro. Coloco o saquinho por cima. Tá vendo o pinto dele ali? Boto o saquinho por cima. Dou um furinho aqui no saquinho. E o cheirinho fica aqui dentro, gente. Deixa ali cheirinha sempre cheirosinha. Fora que eu coloco também um pinguinho de essência dentro do rolinho do papel higiênico. Acho que eu já falei isso pra vocês. Pra ficar sempre muito cheirosinho. Pingar também a essência no tapetinho. Essência coala que eu uso aqui em casa. Eu já fiz vídeos falando. No tapete da cozinha, no tapete do quarto. Gente, pra casa fica sempre cheirosinha. É muito legal isso, né, gente? Continuando o meu vídeo. Agora aqui na minha varanda, gente. Vim mostrar minha rosinha. Ela tá saindo da minha plantinha. Essa outra aqui, eu não sei bem o nome. Nossa, aqui a moça falou que era a orelha de não sei o que, de burro, sei lá. Não sei, gente, o nome. Essa aqui eu perguntei num vídeo. Até a vovó Maria falou pra mim o nome. Eu esqueci. Eu ganhei de presente. Uma amiga me deu. Toda hora ela abre florzinha, gente. Aqui já está com um botãozinho. Olha aqui. Pra abrir. Aqui também já tá querendo abrir um botãozinho. Olha, gente. Que linda que tá essa flor, né? Muito linda a gente acordar e ver essa florzinha aberta. Muito lindo, gente. Que benção. Essa aqui também, ela cresce rápido. Já tem folhinhas novas. Muito lindo, né, gente? Olha. Ainda aqui no meu banheiro eu comprei essa cortininha, gente. Olha. Super baratinha que eu paguei. Foi três e pouco. Bonitinha, né, gente? Achei muito bonitinha. Simples, mas muito bonitinha. Mostrar meus sapinhos que eu colo aqui. Pra dar uma... Um visualzinho no banheiro, né, gente? Que eu moro numa casa antiga e... Não é tudo muito legal, né? As coisinhas muito velhinhas. E eu coloco esses adesivos pra dar um... Um astral aqui no banheiro. Ficar mais bonitinho. E vou finalizar o meu vídeo agora. Esse vídeo bem misturadinho. Com o meu peixinho. Meu peixinho beta, fêmea. Aqui pra vocês. Mostrando. Uma gracinha. E mostrando a bagunceira. Tá tazinha. Já comeu. Tá cheio de pedacinho de alface. Olha lá, gente. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem misturadinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Uma tarde abençoada pra todos. Uma tarde, noite e dia abençoada pra todos.